E o Aaron Fox, ele tá pegando fogo, ele tá buscando o jogo também, tá pegando fogo, bicho Oi, nice, Topping, vem comigo, garoto, vem comigo, gato Salve, salve, rapaziada, estamos chegando para mais um jogo aqui dos playoffs da NBA com o nosso Demar DeMarley No Sacramento Kings, lembrando que nós estamos numa série empatada, vou mostrar para vocês como é que está a situação dos playoffs até o momento Estamos numa série empatada, para quem achou que seria fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil Do outro lado nós temos um Phoenix Suns que está sem o Kevin Durant, mas venceram o segundo jogo, vencemos o primeiro, eles venceram o segundo O Memphis 1x0 aí, no Golden State Do outro lado, o Cleveland abre 1x0 no Philadelphia, é o quinto contra o primeiro E o Milwaukee abre 1x0 contra o Miami, então está sendo uma série bastante complicada Eu não sei se o time vai fazer mudança, não sei se o Magui vai continuar como titular É uma coisa que a gente precisa fazer um ajuste, porque na primeira rodada contra o Lakers deu certo Mas aqui com o time mais rápido desse time do Phoenix, pode ser que não esteja dando tão certo assim o Magui Vamos ver o que o professor vai fazer Antes de você continuar esse vídeo, eu preciso te dar uma dica extremamente importante de saúde Que precisamos nos cuidar o tempo inteiro, principalmente nós homens né cara, que deixamos isso de lado muitas vezes Cerca de 50% dos homens sofrem com queda de cabelo e isso afeta diretamente a autoestima, vocês estão ligados nisso E para resolver esse problema eu te apresento a Manual Uma empresa britânica que oferece tratamento para calvície em estágios iniciais e também mais avançados Com acompanhamento médico virtual e entrega de produtos com embalagens extremamente discretas na sua casa É tudo online e muito prático, você entra no site e responde um rápido questionamento sobre o seu histórico médico E qual é o seu problema capilar E logo depois você já vai receber uma recomendação de tratamento personalizado Os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição E você achou que não ia ter cupom? Claro que tem cupom Com o cupom JPLAYS40, tudo junto, você vai ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido e também frete grátis Mas o cupom é por tempo limitado Então já clica aqui no link da descrição e aproveite Vamos lá então, olha aí ó Jogo 3 de uma série que está empatada Estou um pouco nervoso porque nesses jogos tem ainda mais responsabilidade né Primeiro porque eu estou enfrentando o Phoenix do Devin Book O Devin Book é um bom jogador e é um jogador que joga na nossa posição Então nós temos que marcar ele, marcamos ele bem no primeiro jogo Mas no segundo jogo ele acabou destruindo e o Phoenix venceu o segundo jogo Então cara, a responsabilidade está toda nas nossas mãos de marcar bem o Devin Book Kevin Durant não voltou né, estou com 32 pontos de média, ele com 30 Estamos fazendo aqui uma temporada de Magic Johnson né Indo para os playoffs, jogando muito bem Magic Johnson aí Que foi campeão logo no seu ano de novato também né Será que a gente consegue o mesmo feito no Magic Johnson? Vamos ver Vamos lá, a bola vai subir para mais um jogo dos playoffs da NBA Vamos embora Que bandejinha por cima do Devin Book Já para abrir uns trabalhos, não está de palhaçada não Que bandejinha Ache na massa Bill Bora Fox Que beleza Fox A escrisinha para ele, ele foi lá dentro Achei ele abriu uns trabalhos já Defesa Brady Bill Pull up do Brady Bill é sacanagem Nice De Aaron Fox para 3 pontos A bola E foi embora E foi embora Usando muito bem a velocidade para passar pelo Devin Book Está girando, chegou a defesa Calma aí então Opa, pirulito roubado De Aaron Fox Olha o McGee e o Fox Legal, o Fox vem para o jogo o Fox Keegan McGee Olha o que deram o Fox Segura ele Não Não Dei muito espaço Mal minha, mal minha, mal minha Dei muito espaço Calma Que bolinha em cima do Devin Booker Eu estava devendo, né, velho Depois que eu dei mole lá na defesa Eu tinha que acertar essa Calma Calma Fox Fox Pull up De Aaron Fox para 3 pontos, mano Que isso? O cara está pegando fogo Boa bola No contra-ataque Cava a falta Cava a falta Tem que cavar a falta no contra-ataque E acerta o primeiro Nice Boa, acertou os dois, garoto Bora, Sabones Nice, Sabones Que pequeno bonito Bebeu Bem marcado Ah, essa defesa está muito errada Calma Oh, a bolinha Com muita paciência, cara Cara, todos os ataques Estão tendo que ser com muita paciência Muita paciência Abrimos 10 Vem Askin para ele Vem Askin para ele Magui Calma, Magui Boa bola, Magui Para 3 Que bolinha Magui Vem Magui Vem Magui Vem Magui Esses são os playoffs da NB Olha o Magui posterizando Vem Magui Já fui Já fui para a bandeja Consegui deixar ele para trás Bandejinha Eles pausaram 52 a 38 Calma Calma Olha a marcação Calma, Bill Meu Deus Será que caiu ainda? Defende bem Média distância Média distância 19 pontos para ele No primeiro tempo Calma, Booker Que jogada, manhã Que jogada do Booker 11 pontos para ele Magui Bolinha vai ser para o Fox Bola nele Para o Lampizinho The Iron Fox Cara, eu nem me mexi Nesse ataque Nessa oposta Eu nem me mexi Calma, Calma aqui Boa Vai embora, Fox Vai embora, Fox The Iron Fox Jogando muito, cara Que isso, rapaz Finalmente caiu Um sidestep, cara Finalmente Finalmente caiu Na verdade Um step back, né Que isso, Bill É guerra É guerra É guerra Bora, Fox Que bolinha Que ganho Para três Eles pausaram Abrimos 20, senhoras e senhores Boa, Fox Magui Magui não está de brincadeira, mano Olha o que ele está fazendo Tá jogando muito Bora, Malik Boa bola Vamos para mim, Magui Bora, Malik Boa bola, Malik Que bolinha do Malik Lá no The Iron Fox, mano O Sacramento King Se entende muito Chegou a nossa vez Outro lado, Fox Tá bom, tá bom Tá bom demais Olha o que ele fez, cara Olha o que o Fox está jogando, mano Malik 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 Mano, o time está jogando A gente não vai perder esse jogo aqui Nem com reza braba O time está jogando demais, mano Meu treinador, Malik Calma Boa Mais dois na média distância É para ele 26 pontos e 7 rebotes Estou no banco Vamos ver se eu volto nesse último quarto, né Voltei faltando 5 minutos O time vai vencendo ali com uma vantagem muito boa ainda Estamos com 5 falas Vamos tentar não ser expulso O treinador deixou a gente bastante tempo descansando, né Bora, Magui Bora, Magui Bora, Magui Vem jogar comigo Vem jogar comigo Ai, porque eu não erra, cara Ai, como é que eu erro essas dunks, cara Perfeita a jogada Não, olha o mundo sozinho Cheguei porque Meu Deus 44% Que bandejinha linda Que bandejinha linda Na média distância Na média distância para chegar a 30 pontos na partida E eu não sou o Cixinha, hein E a Aaron Fox é o maior pontuador do time Tentei o show, galera Tentei o show Bom, vai acabar, hein A vitória do Sacramento Kings 115 a 96 Boa vitória jogando em casa Abrindo 2x1 no Phoenix O Phoenix já não é um excelente time com o Duran, né Os caras do banco são bem meia boca E sem o Duran fica ainda mais complicado para eles E ficou desse jeito aí, ó O Duran Fox com 34 pontos Demarley com 30 16 para o Monk Magui com 10 9 rebotes Cara, qual foi a última vez que você jogou Mike Carrey no NBA 2K Nos playoffs E o seu companheiro fez mais pontos que você para vencer Duran Fox, senhoras e senhores 6 bolas de 3 Bom, nós vamos direto para o próximo jogo Deixa eu só mostrar para vocês como estão as outras séries Abrimos 2x1 no Phoenix Golden State 2x1 ali no Memphis 2x1 Cleveland no Philadelphia no Leste E aqui em cima, ó 2x1 Milwaukee no Miami, cara Olha aí Vamos então para o jogo 4 aqui da nossa carreira Vamos lá então Vamos direto para o próximo jogo Olha o Phoenix com o uniforme aí Clássico Nós estamos com o uniforme bem diferente Jogando em casa Vamos embora Para abrir 3x1, hein, galera Vamos embora Vamos embora Booker Ai, fui parar para o outro lado Por quê? Por quê? Bati na screen e fui para o outro lado Bora, Fox Vamos matar Vamos matar esse jogo, Fox Vamos matar essa série Vamos matar essa série, Fox Vamos matar essa série Vai para a bandeja Para 3x1, que coisa linda Bora, bora, bora Bora, Barnes Ai, Harrison, Barnes Completamente sozinha Os caras vão matar Ai, Barnes Bora, Sabones Bora, Sabones Meu Deus, Sabones Média distância Coisa linda, mano Bora, Fox Meu Deus do céu Sacamento Ele joga basqueteball Para 3x1 Que jogadaça, mano Boa bola, Sabones Para 3x1 Ele está afiado hoje Na linha de 3x1 Em mim? Estou sozinho, filho Tá bom, tá bom, tá bom Metiu Valeu, valeu, valeu Bola de 3x1 Boa, Malik Boa, Malik 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 Nice Finalmente ele pontuou Finalmente ele pontuou Na média de distância Que é do jeito que ele gosta Nada Meu Deus, cara Olha o Eric Gordon Acabando com o jogo Não Não Deve ter o trash talk dele ainda Oi Boa bola arrubada Calma, Fox Boa, Fox Acelerou Tá bom, tá bom 20 pontos pra ele Bedebil não pode tirar os olhos dele Não pode tirar os olhos do Bedebil Nem um minuto, mano Ai, caramba Como é que foi o Obi isso? Cara, na frente dele Boa jogadinha na média de distância, mano O Booker tá com 20 pontos no primeiro tempo O Demarley também está com 20 pontos no primeiro tempo Bola no Sabones Olha a jogada do treinador Bora, Barnes Harrison Barnes Pra 3 pontos Harrison Barnes Que jogadinha Não tem como, André Aiton Não tem como você marcar o Demar Demarley lá fora Não tem como, não tem como Relaxa Não é culpa sua Oi Ai, ai, ai Tentei, tentei Hum, na linha de 3 Vamos lá Já fui Vamos pra Dunk Vamos pra Dunk Que abriram o tapete vermelho Estenderam o tapete vermelho pro Demarley E ele foi Meu Deus, 34 Ai, ai, ai Ai, Sabones foi humilhado Sabones foi humilhado pelo Demarley Boa, Fox Bela bola Vamos na média de distância Dois pontinhos pra ele O jogo é pegado O jogo é pegado Vamos lá Bela bola, Fox Bela bola, Fox Pra 3 Bora, vambora Vamos voltando pro jogo Vamos voltando pro jogo Bora, Sabones Bora, Sabones Nice, Sabones Boa Bolinha de 3 O jogo é pegado, galera É playoff Fui pro banco E aí que mora o perigo, cara Vamos ver De volta no último quarto Falta no 9 minutos Clutch vai jogar Boa, Fox Boa, Fox Nice De aaron, Fox A rapuza Tranquilo Eu tô vendo Eu tô vendo Não Ainda bem que essa bola não cai Balik Legal, Malik Legal, Malik Bledito, cara Bola nele De aaron Fox Saindo da screen De aaron Fox Pegando fogo Vambora Meu Deus Nice bolinha Nice bolinha A gente tem que chamar a responsabilidade aqui, mano 33 pontos O Booker tá com quase 40 Vambora E aaron Fox Ele tá pegando fogo Ele tá buscando o jogo também Tá pegando fogo, bicho Oi Nice, Topping Vem comigo, garoto Vem comigo, garoto Vou fazer a jogada do treinador Ó Fox Ele vai dentro De aaron Fox É simples assim Ele tá jogando muito, cara Tá acabando com o quarto-quarto Falta Falta nele Quer acertar? Não Meu Deus Cara, idêntico Nice, Fox Robobola, garoto De aaron Me carrega, Fox Me carrega, Fox Não Eu nem vi o Devin Booker ali, mano Lá bora Lá fora Lá fora Lá fora 3 Lions Aqui nós somos um time, Lions I see you, boy Eu vi você, garoto Now here's Beal Brad and Beal Acravada Brad and Beal Vambora Falta Acertar, cara Beleza Cadê o primeiro Beleza 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 Caiu os dois Marcar o Booker Tentar parar o Booker Impossível hoje Boa Sabones Fazer que o Sabones rouba Olha a screen Olha a screen Olha a screen Ele tá demais, cara Ele tá imparável Calma Bora, Fox Tá sozinho, Fox A raposa Bora, Sabones Bora, Sabones Vamos, Sabones Vamos Calma, Fox Pode dar Pode dar, Dearon Pode dar Acabou esse jogo Acabou 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 Fim de papo Vitória do Sacramento Kings Abrimos 3x1 na série, mano Ai, meu Deus do céu, velho 113x102 Vitória Cara, o Devin Booker jogou muito Quero ver até ali na Boxscore Ele jogou muito, muito, muito Terminei então com 37 pontos Dearon Fox com 21 Sabones com 12 Malik Monk com 12 também Caramba, mano Deixa eu ver o Brady Bill Olha o Booker, cara 45 pontos, mano No primeiro jogo, né Do vídeo A gente marcou ele bem Só que agora ele veio pro jogo, mano Chutou 32 bolas 6 de 8 na linha de 3 pontos, cara 17 pontos para o Brady Bill O Brady Bill foi o cara bem marcado no jogo de hoje 45 pontos para o Devin Booker Mas não deu pra ele, né Não deu Rapaziada, se você estiver gostando Não esqueça de fazer aquela avaliação maneira aí Com seu like, seu comentário Lembrando que eu jogo alguns jogos aqui dos playoffs Lá na Twitch, ao vivo aí Quase todos os dias A partir das 5 da tarde O link está aqui na descrição Não esqueça de conferir Que nós jogamos já lente, ok? Outros jogos também O FIFA que tá saindo aqui Outros jogos que não saem aqui Saem no canal de cortes também Que também tá na descrição O canal de cortes aí Com tudo que acontece na live Vou ficando por aqui Valeu Fui Outros jogos que não saem no canal de cortes aí Outros jogos que não saem no canal de cortes aí Outros jogos que não saem no canal de cortes aí Outros jogos que não saem no canal de cortes aí